Alô, boy, tudo bem? 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 Segundo round muda o clima Tudo lento igual magia Toma o balde, bate a brisa Dão os traga, ela me xinga E não sai de vir pro cima Vai parar de vir pro cima Terceiro round, luz do dia Perde a pose de bandida Põe minha camisa e desponteia Por ela eu mudo de vida Na janela eu me sei quanto E ela só lembrou de canto Tô indo embora, ela me abraça Esquece a terra fumaça Só não lembra quem me ama Não admite quem me ama O TBT fora do dia E despensa é covardia Diz que me liga essa semana E o fim de tudo é na minha cama Porque sabe que me ama Porque assado E da fumaça ela reclama Do meu whisky ela reclama Das botar e a correria Mas nunca fala que me ama E da fumaça ela reclama Purchase your tracks today E da fumaça ela reclama Das botaria a correria Mas ela sabe que me ama As putaria correria Mas ela sabe que me ama Legenda por Sônia Ruberti